O Mãe Olha que eu sou da bagaceira, sou da bagalação Eu chego na balada, é pra botar pressão O garçom já me conhece e vem me perguntar Opa meu patrão, o que você quer tomar? Se você está liso, por favor não fique triste Eu sou da bagaceira, eu sou da galera Que se o que tiver é nóis, toma, que tiver é nóis, toma Eu tô bebendo tudo, só não bebo a setora O que tiver é nóis, toma, o que tiver é nóis, toma Olha que eu tô bebendo tudo, eu só não bebo a centona Academia Sanfite, o Tilao de Charão, o Paulo Cabatel Alô Zé, alô Minas Gerais, tá chegando, meus pente é cachaça Olha que eu sou na bagaceira, sou da batalação Eu chego na balada, é pra botar pressão Garçom já me conhece e vem me perguntar Opa, meu batom, o que você quer tomar? E você está liso, por favor, não fique triste Eu sou da bagaceira e eu sou da galera Que se o que tiver nós toma, vai, eu gosto Eu tô bebendo tudo, só não bebo a centona O que tiver nós toma, o que tiver nós toma Só não bebo a centona O que tiver nós toma, tiver nós Vai pegar gelo, babão Eu só não bebo a centona O que tiver nós toma, aludindo a fiscina da cerveja Eu respeito a cachaça Portanto, vai pegar gelo, babão Só não me traz essa torna, viu, mano, vai Os caras da Bahia Junto com a galera kit O que tiver nós toma Vai!